De um momento para o outro é erguida uma confeitaria transmontana ao ar livre em pleno bairro alto. Os pastéis de chaves tão depressa aparecem como desaparecem. Tomamos Lisboa, foi o nosso objetivo. Já tomamos tudo o que tínhamos a tomar. Opa, nem que a taça não seja nossa, já é um grande orgulho estar aqui. Peraí, ô Filipe, peraí, peraí. Posso? Vou-te falar para a televisão. Chaves, Jalé! Chaves, Jalé! Aconteça o que acontecer! Som dos chaves que temos! Os flagienses, em luta pela primeira taça de Portugal, trazem na cabeça um aliado das Astúrias. A Astúria rendeu uma homenagem ao desportivo de Chaves. E para que estivesse presente as Astúrias com Chaves, mandou fazer um chapéu para a final da taça de Portugal. E se os chaves parecem estar em todo lado, há um pouco de todo o mundo em Chaves. O meu sobrinho vive em... está a trabalhar em Perúcia, também veio. Portanto, há um amigo deles que vive em Lourenço Marques, também veio. É um bom pretexto para se juntarem. E alguns até vieram de Chaves, não é? Alguns também vieram de Chaves. Nós somos mesmo imprevisíveis. Está? Pronto. Não tenho mais nada para dizer. Não estava a contar com essa? Com qual é? Com essa. Vocês são imprevisíveis. Somos imprevisíveis em tudo o que fazemos. Não estava mesmo a contar com essa? Mas é assim pela positiva. Somos assim. Com essa também não? Também não? Pronto. É mesmo imprevisível. Está. Um beijo e não para a Sica. Quando for grande, onde é que quer jogar? Nos Chaves. Quero ser o melhor jogador de todos. Ganhar todas as Ligas. Parte da Lisboa Notíviga está conquistada pelo ambiente transmontano. Eles agora esperam conquistar o Porto nas quatro linhas e enquanto esperam, ganham adeptos. Porque eu sou transmontano. Eu, concretamente, não sou transmontano, mas estou a pensar naturalizar-me transmontano. Porque isto, de facto, desde a semana passada que eu não vi uma festa deste tamanho. Somos os chaves de uma vida, somos valentes servalhos. Já nos temos vencidos, porque somos três montanhos.